Opa, olá! Aqui é Domi. Estamos mais um episódio hoje respondendo a uma pergunta de um engenheiro, um líder lá de Angola, o Arnaldo de Souza, que me escreveu perguntando algumas dicas de que ele deveria colocar no currículo. Ele acabou de se formar em engenharia de telecomunicações e como que ele poderia conquistar uma vaga no seu país ou em outro lugar. E eu, em primeiro lugar, obrigado Arnaldo por tu, de tão longe, me escrever, buscar minha mentoria para a tua carreira. O Arnaldo compartilhou que, afinal, Angola não é um país que está tão forte no emprego, na economia não é muito forte, mas ele teve a habilidade, a capacidade de se formar primeiro numa faculdade, num país como Angola, que não é muito diferente do Brasil, que poucas pessoas se formam lá, muito menos que aqui. E com menos de 30 anos. Então, é um jovem que tem toda uma vida pela frente para conquistar uma bela carreira na engenharia de telecomunicações. E aí, a minha sacada aqui que vai valer para você que está buscando um novo emprego, ou talvez o primeiro emprego, assim como o Arnaldo também, é, primeiro, colocar suas competências num bom currículo. E o Arnaldo descreveu muito bem suas competências, onde ele já trabalhou, os treinamentos que ele já fez, os cursos e assim por diante. ele registrou o seu melhor. É, se você olhar na internet, está cheio de como preencher currículos, não é isso que eu quero abordar aqui. Eu quero abordar uma sacada, é quando você conquistar a entrevista. Então, se você é uma pessoa que já tem muita história de sucesso na tua carreira, já fez muitas coisas boas, muitas vezes os entrevistadores vão te perguntar assim, o que você já fez que você se orgulha? Por exemplo, né? Ou você poderia ser indagado, se você assumisse aqui o que você faria, certo? E aqui que vem a sacada crucial. Foi feito, assim, vários testes sobre influência e persuasão de entrevistadores pelos candidatos. E quando os candidatos expuseram, falavam muito mais das suas vitórias passadas, por melhor que tinha sido, vamos pegar um exemplo da engenharia de telecomunicações. Digamos que o Arnaldo vai estar disputando uma vaga, ele sendo um jovem que teve pouquíssimo contato ainda com o emprego nesta área específica, com alguém muito experiente na área de telecomunicações, um engenheiro que já tem, sei lá, 10 anos, 15 anos de experiência. O que vai acontecer? A tendência desse engenheiro é falar tudo o que ele já fez. Agora, a tendência do Arnaldo, e é essa sacada, é ele vai procurar falar o que ele pode fazer. Qual é que são os seus méritos que ele quer conquistar, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos. Tudo que ele está com aquela energia, com aquela tesão toda, para fazer acontecer. A tendência dos entrevistadores é dar muito mais crédito. As pessoas que projetam uma atividade, um emprego positivamente, do que aquelas que fizeram. Simplesmente porque o nosso cérebro, ele começa a duvidar daquilo que já aconteceu. Começa a pensar, será que ele está me falando a verdade? Será que isso é de fato mesmo? Agora, quando o Arnaldo vai compartilhar com eles o que ele vai fazer, primeiro ele está se comprometendo. Ele está assumindo um compromisso, dizendo ali, eu vou dar o meu melhor, eu quero chegar à posição de líder na carreira em dois anos. Ou seja, ele está se comprometendo. E em segundo, para essas pessoas como o Arnaldo não tem nada para trás, elas vão dar muito mais credibilidade a ele do que alguém que já perdeu o emprego, ou tem muita experiência lá e a tendência é fazer mais do mesmo. Isso é automático, não tem uma explicação científica no sentido assim, não, os entrevistadores olham para o futuro mais do que no passado. Sim, mas isso não é uma técnica, não, isso é automático. É o nosso cérebro que está preparado para acreditar mais no futuro do que no passado. Por isso que muitos políticos que você conhece acabam se elegendo simplesmente pelas promessas que fazem, muito menos pelos fracassos que tiveram no passado. Dá para sacar isso? Então, essa é a sacada de hoje. Você vai para uma entrevista de emprego, não se fixe nas suas vitórias passadas. Se fixe nas suas propostas futuras, nos seus objetivos futuros, nos seus desafios que você está disposto a superar e no como você pode contribuir para o futuro da empresa. Não contando o seu passado, mas sim o que você pode fazer no futuro. Arnaldo, eu torço que você venha aqui nesse episódio ou um outro adiante compartilhar que você conquistou o seu emprego, quer seja ir a Angola ou Portugal, que é perto daí e fala a mesma língua e tem muito mais potencialidade que aí. Se é jovem, não se limite ao seu país. Lembra sempre que eu falo que a gente proativamente tem liberdade de escolher o nosso destino. E se o destino em Angola não está aí, tem que mudar de país, meu amigo. Tu é jovem, levanta, levanta e vai para a luta, porque você vai fazer teu espaço no mundo, eu aposto. Deixa teu comentário ou pergunta aqui embaixo, se quiser dar um like para mim também, que eu quero te ver amanhã no próximo episódio do Pergunte ao Dome. Até lá!